Eu acho que a gente tinha uma gara um pouco tranquila. Penso que não esperava que o Pescara venha tanto pressionando alto. Mas na segunda parte, penso que não era jogado melhor. Mas o gol era difícil. Com a espada que usa era difícil fazer gol. Mas não sabíamos que era assim. A gente tinha palado tanto na primeira partida. Era para estar atento, porque era uma gara difícil. Mas nós falamos. Agora precisamos trabalhar pela próxima gara. Era uma oportunidade também para os resultados das outras partidas. Porque a Lazio perdeu. A primeira vez que a Roma, um passo da svolta, ricasca no próprio erro. Sim, é difícil. É difícil falar, porque todo o campeonato é assim. Quando não podemos dar mais um passo, nós nos deixamos. Mas a nossa equipe é forte. Eu penso que nós vamos com a testa alta pela próxima gara para vencer três pontos contra Siena. O que é que você quer fazer? Mas tem que ganhar. Quando tem uma equipe na Amália e na Roma, quando entra no campo, tem que ganhar. E é assim. Nunca cinco partidas e tem que ganhar. Porque precisamos ganhar. Obrigada. Obrigado.